Vamos, vai! Só quis te levar pra festa Você, meu amor, dizer Eu queria Eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria me ver morrendo em sua terra Teu sangue corre em mim e me vê Teu cheiro morando, eu sou longe A doitia que passa sem tua presença Sou presidiário cumprindo sequência Sou velho diário perdido na lenda Esperando que você vê Sou pista vazia esperando aviões Seus olhos te viram triste Olhando pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito O louco que ainda me resta Só te levar pra festa Você, meu amor, dizer Eu aflito Eu queria Que eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Eu queria viver morrendo em sua terra Teu sangue corre em mim e me vê Teu cheiro morando, eu sou longe A doitia que passa sem tua presença Sou presidiário cumprindo sequência Sou velho diário perdido na lenda Esperando que você vê Sou pista vazia esperando aviões Sou lapido no canto da sereia Esperando o naufrágio das embarcações Olha só, senti que você vê Amém.